Olá, eu sou a Beatriz, eu sou bióloga, paleontóloga e eu trabalho com crocodilianos fósseis. Sim, crocodilos, eles não são dinossauros. Inclusive, a maioria dos fósseis não é dinossauro. Eles são só os mais famosos por causa do Jurassic Park, mas não importa se você trabalha com plantas, com animais, fungos. Todos os fósseis são únicos, raros, incríveis. Você já parou pra pensar que quando o paleontólogo acha um fóssil, ele é a primeira pessoa no mundo a ver aquele organismo em milhões de anos? Desde os 5 anos de idade que eu sonho em ser paleontóloga, mas eu achava que era coisa de filme, Jurassic Park, né? E foi só na faculdade que eu descobri que eu podia ser paleontóloga. Eu tive aula de paleontologia como professora e o trabalho final era ir ao museu e falar sobre aquele museu. E nesse museu eu encontrei um crânio gigantesco de crocodilo. Era um purossauros, o maior crocodiliano que já existiu. E ele é brasileiro. Foi nesse momento que eu descobri exatamente o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Estudar crocodilianos fósseis. Assim como na paleontologia, os répteis costumam aparecer muito em jogos. Acho que tem alguma coisa no combo dentes, garras e escamas que deixa eles bem populares. Acho que eu sou um pouco diferente, porque eu sempre gostei dos vilões e dos répteis. Meu personagem favorito desde nova é o Bowser. Que tem planos geniais e vê o Mario e estraga tudo. Eu sempre jogo com ele no Mario Kart. Sempre. Ao longo dos anos eu conheci muitos cientistas, professores, pesquisadores, colegas e orientadoras. Todos me incentivaram e inspiraram muito. O DLC é o resultado de muitos anos estudando e nos apaixonando cada vez mais pela ciência. E agora é a nossa vez de usar as nossas paixões e inspirar vocês. Bem-vindos ao DLC. E agora é a nossa vez de usar as nossas paixões.